Rapaz, saí, olha, ei, não, não, peraí, peraí, tira a música, tira a música, tira a música. Isso é angustiante, isso é horrível. O dono de um depósito de água e gás foi morto em uma tentativa de assalto durante uma entrega no Parque Sul, Zona Sul de Terezinha. Agora, o DHPP investiga quem tirou a vida de Domingos José dos Santos Filho. Esse cidadão de 40 anos, cidadão brasileiro que deixa aí, né, mais uma marca, mais uma marca dolorida no seio da sociedade, no coração de todos nós. Que é um cara desse que trabalha para sobreviver, para manter uma família, e isso são vários brasileiros que hoje estão aí lutando e que estão à mercê dessa acampada de bandido. A maioria deles devia estar preso, não está, ou se estava preso, saiu ou fugiu do sistema prisional, ou conseguiu um habeas corpus, ou fugiu desse bendito, desse sistema prisional farinha do Brasil, sistema prisional falido brasileiro, falido, falido. O sistema prisional brasileiro, ele é falido, ele é uma falência. Deviam decretar falência, porque ele não ressocializa ninguém, ele não mantém os caras presos por muito tempo, ele não é exemplo em pata-vida de lugar nenhum desse planeta. Ele é um sistema pífio, onde o cara filma lá dentro e coloca no Instagram, fuma maconha, fuma pedra, joga baralhozinho, tranquilo. Ó, às vezes sai pra dar uma brincadeira assim num cabaré, quando ele pode. Agora me diga se isso é um sistema prisional. Aí o que que acontece, ó, o cidadão desse é vítima do crime, do crime no nosso país, o cidadão que era pra estar vivo hoje trabalhando, abrindo o comércio dele, tá aí a família velando o corpo do cidadão. Olha lá, olha que covardia, olha que covardia, olha que covardia, olha que covardia. Foi o que a Bahia fez lá, Bahia lá matou uns 70 bandidos, matou um policial. Já imaginou se essa moda pega no país, o pessoal querer fazer justiça com as próprias mãos? Vai virar uma bagunça, vai virar uma baderna, né? Agora, esse tipo de coisa acontece justamente quando as pessoas, isso é um estudo, hein? A sociologia prova isso aí, caramba! Quando o sistema de leis não está resolvendo a situação, as pessoas tendem a fazer o quê? Justiça com as próprias mãos. Não é o aconselhável, não se deve fazer porque aí vira baderna. Mas o povo às vezes procura fazer, não é? Vem com ele e te mostra aqui um bandido todo quebrado de porrada. Olha aí, ó, mais um cidadão tomba no chão, mais uma vergonha, um vexame dentro do nosso país, onde pais e famílias são assassinados por causa de uma porra de um celular. O desgraçado que fez isso aí, está solto por aí, ele deve estar uma hora dessa almoçando, assistindo o Balanço Geral e dizendo, olha aí, ó, olha a treta aí passando aí, ó. Olha a treta passando lá no Balanço Geral da Antena 10. Olha lá, ó, ele deve estar sentado na hora dessa, comendo com o prato da mão, assistindo lá e vendo a confusão aí. Vagabundo, nojento, nocivo, verme. Dentro dessa só é um verme, é um tolete, um pacote de fezes que é apoiado pelo sistema brasileiro. Você que matou esse cidadão, você é um tolete humano. Uma caca, uma bosta! Devia ter um código de lei desses bandidos, que quando ele matasse um pai de família, os outros fossem lá e matassem ele também, né? Não, mata esse porra, que ele matou um pai de família. Sei, sei lá o que diabo é que vai ter nesse país, está preocupante esse país, hein? Preocupante. Vamos ver a matéria aí, mais uma para deixar você triste, para baixo. Eu fico, quando veio a matéria. Bota essa matéria do lado. Bota do lado, vai. Vai. Entenda 10. Domingos, José dos Santos, filho de 40 anos, foi morto durante um assalto no Parque Sul, em Trezina. Ele estava trabalhando no momento da abordagem dos criminosos. A vítima foi surpreendida e reagiu ao crime. As evidências são claras e apontam um latrocínio. A vítima é proprietária de um depósito de água e gás. Domingos, foi fazer uma entrega e, ao chegar ao local, chamou a cliente, que quando foi ao seu encontro, flagrou um confronto dele com os criminosos. Uma moradora ali do bairro solicitou dois galões de água a esse rapaz, a vítima, que ele tem um depósito de água e de botijão de gás. E ele foi fazer a entrega. Ela disse que ouviu ele tocar a campainha, verificou que era ele, entrou para dentro de casa para pegar o controle. E, quando retornou, já avistou ele, já lutando com dois indivíduos. E, logo em seguida, disparo de arma de fogo. Ele foi lesionado à altura da axila esquerda e agonizou, mas morreu no local. Na cena do crime, a polícia encontrou a motocicleta e todos os pertences, com exceção de um celular da vítima. A autoria já está sendo investigada. O crime aconteceu, agora nós estamos investigando. Investigar, identificar e prender. Às vezes a gente tem até uma suspeita, o indivíduo tal está agindo naquela área, mas nós não podemos se basear em ilações. Temos que provar que aquele indivíduo estava naquele local, na cena do crime, e colocar a arma na mão dele e provar que ele efetou o disparo que deu causa à morte daquela pessoa, da vítima. A região é marcada por assaltos. A polícia aproveita para alertar sobre a importância do registro de boletim de ocorrência. A polícia civil como polícia investigativa, judiciária, e a polícia militar no seu misto de polícia ostensiva e preventiva. Evidentemente que as pessoas, há um crime, há um assalto, há um arrombamento, as pessoas, não, não vou na delegacia, eu não vou comunicar. Tem que comunicar, porque aí como é que a polícia vai saber aonde é que está acontecendo o crime? A polícia tem que saber para poder tomar as medidas necessárias. Porque os bandidos, eles agem fora da lei. O bandido, ele age aleatório à lei. A polícia não, ela tem que agir dentro da lei, em cima da lei, debaixo da lei. A polícia não, ela tem que agir dentro da lei.